Precisava dessa reunião para decidir isso, Kertzmann? Ô Paulo, a questão, eu acho até que precisava da reunião, eu não sei se a decisão é a mais acertada. E aqui tá falando um cara completamente leigo, neófito, em termos jurídicos, é apenas um observador da cena. Ô Paulo, é claro que a segurança jurídica é importante, é claro que a proteção dos direitos individuais, a proteção da propriedade privada, do nosso direito, é fundamental dentro de uma democracia. Mas eu não consigo compreender o seguinte, tem uma rádio patrulha passando numa rua, ela vê um cafofo, tá vendo que tá tendo droga sendo levada lá pra dentro, sendo descarregada lá dentro, aí ele não pode ir lá e invadir o cafofo lá e aprender, ele vai depender de uma autorização judicial, de um juiz de plantão, muitas vezes em uma delegacia ou em alguma vara que tá muito distante do local onde essa viatura tá passando. Volto a dizer, fala aqui um leigo, eu não sei se é a melhor medida, sinceramente.